Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo dos livros históricos do Velho Testamento, vamos analisar pela terceira vez o primeiro livro histórico do Velho Testamento, que é o livro de Josué. Como vimos nos dois últimos estudos, esse livro é uma ilustração muito importante da fé. No capítulo 7 do livro de Josué, lemos a história que podemos chamar de a perversão da fé. Logo depois que Jericó foi conquistada, miraculosamente os filhos de Israel subiram para a cidade de Ai, que era uma cidade relativamente pequena. Eles mandaram um pequeno destacamento de soldados para tomar a cidade. Esses soldados acabaram fugindo dos seus inimigos. Os homens de Ai perseguiram e mataram aqueles soldados hebreus. Quando isso aconteceu, Josué caiu com o rosto em terra. Por que Josué caiu com o rosto em terra? Por que ele ficou prostrado quando ouviu que seu exército tinha sido derrotado na cidade de Ai? Ah, aquilo queria dizer algo. Eles só conquistaram a cidade de Jericó porque o Senhor estava com eles e porque eles fizeram tudo o que Deus mandou que fizessem. A única esperança do povo era que Deus estava com ele e Josué sabia disso. Porque Deus estava com eles, eles conquistaram Jericó. Se eles tinham sido derrotados na cidade de Ai, significava que Deus não estava com eles. Deus não estava abençoando o povo. Então Josué soube que o problema não era militar. O problema era espiritual. A razão pela qual Josué caiu com o rosto em terra e orou quando soube da derrota na cidade de Ai é explicado no capítulo 7. Quando os filhos de Israel conquistaram a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, todo o espólio teve que ser dado a Deus, aos sacerdotes. O espólio foi para o tesouro dos servos de Deus. Essa é a lei do dízimo. A palavra dízimo, como vimos em Deuteronômio, não quer dizer apenas a décima parte, mas também a primeira décima parte. A primeira décima parte de tudo é de Deus. De acordo com Deuteronômio, o propósito do dízimo é ensinar o povo a colocar sempre Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso, quando eles conquistaram a primeira cidade, Deus disse, Quando o povo de Deus estava no meio da batalha de Jericó, um homem chamado Acã viu uma capa babilônica e achou-a muito bonita. Ele também viu prata e ouro. Existe um padrão conhecido de pecado. Ele é Vi, desejei, peguei. Acã pegou a capa e certa quantidade de prata e ouro e escondeu tudo isso. Ele pecou porque todos foram explicitamente instruídos a não pegarem nada do esbólio, mas ele pegou, roubou, mentiu e enganou. Foi por isso que o povo de Deus foi derrotado na batalha de Ai. Aprendemos uma lição sobre o pecado com essa atitude de Josué prostrado diante de Deus. Tanto nessa história como na história de Moisés no Mar Vermelho, aprendemos que há certas ocasiões em que a vontade de Deus é tão óbvia que orar torna-se até imoral. Duas vezes Deus repreendeu seus servos por estarem orando. Quando os exércitos do Egito estavam perseguindo os filhos de Israel, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Moisés caiu com o rosto em terra em oração. Deus disse a ele, Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Deus estava dizendo para Moisés. E nós vimos isso no livro de Êxodo. Lembra? Você lembra disso? Deus disse, A minha vontade é tão óbvia. É até imoral você orar nessa hora. Diga ao povo que marche. Diga a eles para começarem a caminhar nas águas. Deus achou que sua vontade era óbvia e que seria óbvia para Moisés também. Era imoral da parte de Moisés orar pedindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era muito clara. A outra vez que Deus repreendeu um servo seu por estar orando, foi quando Josué se prostrou diante dele. Foi depois da batalha de Ai. O Senhor disse a Josué, Levante-se! Por que é que você está com o rosto em terra? Fazendo uma aplicação disso, podemos afirmar que há momentos em que é imoral fazer uma reunião de oração. Quando a vontade de Deus é clara, é óbvia, sabe, aí é hora de agir e não de orar. Deus disse a Josué, Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou, escondeu e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguiam resistir aos inimigos. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado à destruição. Foi então que Josué teve que passar em revista às tropas. Ele mandou que todas as tribos se apresentassem. Deus, o Espírito Santo, indicou de qual tribo vinha o pecado. É dessa tribo. Então a tribo veio à frente um clã de cada vez e Deus disse, é desse clã. Então veio uma família de cada vez daquela clã e Deus disse, é dessa família. Quando a família apresentou-se à frente de Josué, Deus disse, é esse o homem. Seu nome é Acã. Depois dessa busca que Josué fez no meio de todo o seu povo, Acã teve certeza, certeza que Deus estava com ele. Josué não precisou fazer muita coisa para que Acã confessasse. Ele disse a Acã, por que você pecou contra Deus? Acã fez aquela confissão padrão. Bom, eu vi, desejei e peguei. Acã foi destruído com tudo que possuía. A seguir, Deus disse, voltem para lá e eu serei com vocês agora. O objetivo do nosso estudo é tirar uma aplicação devocional de cada lição. Nesse caso, a aplicação é bem óbvia. Deus não estará conosco se houver pecado em nossas vidas. Em vários trechos, as escrituras afirmam que Deus não estará conosco se houver desejo de pecado em nossas vidas. Segundo as escrituras, o pecado causa um curto circuito em nosso relacionamento com Deus. Os filhos de Israel não puderam nem entrar na terra de Canaã, até que todos os homens fossem circuncidados. Eles não teriam as bênçãos de Deus sobre eles se não andassem em obediência. Nós também não podemos esperar as bênçãos de Deus sobre nós e sobre as coisas que fazemos se estivermos em pecado, mesmo que os outros não saibam de nada. A palavra confessar é composta de duas palavras, falar e a mesma coisa. É isso mesmo, duas palavras, falar e a mesma coisa. Ou seja, falar a mesma coisa, isso é confessar. Fazendo uma aplicação disso, quando você confessa o seu pecado, é como se estivesse revistando seus atos e obras diante de você mesmo e em determinado momento Deus apontasse o pecado em sua vida. Quando Deus aponta o dedo para o pecado em nossa vida, de acordo com o apóstolo Paulo em Colossenses, você deve eliminar esse pecado para que as bênçãos do Senhor retornem para você. Outra lição que aprendemos é que mesmo que o pecado seja tratado e confessado, haverá consequências. É isso que está ilustrado nessa história como a eliminação de Acã. A ilustração positiva está na volta do povo para a cidade de Ai. Como dissemos em nosso último estudo, na Batalha de Ai, Josué demonstrou ser um gênio em estratégia militar. Se você se interessa por assuntos sobre guerra e estratégias militares, vai gostar da história da Segunda Batalha de Ai. As tropas de Josué atacaram a cidade como fizeram da primeira vez. Quando isso aconteceu, os homens de Ai pensaram. Pronto, lá vem os israelitas outra vez. Eles saíram da cidade e começaram a perseguir os israelitas como da primeira vez. Na noite anterior, Josué tinha colocado 30 mil homens atrás da cidade para que eles a atacassem por trás e a tomassem quando seus homens saíssem à cidade para perseguir o primeiro destacamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade. Perto da cidade de Ai ficava a cidade de Betel. Josué colocou 5 mil homens a postos junto dessa cidade para interceptar qualquer ajuda aos soldados de Ai. Quando os 30 mil homens incendiaram a cidade, os homens de Ai que estavam perseguindo Josué e seu povo viram uma fumaça na cidade e perceberam que tinham sido enganados, que tinham sido emboscados. O exército de Josué deu meia volta e começou a lutar com os soldados de Ai. Os 30 mil israelitas saíram da cidade de Ai e os atacaram por trás. Depois vieram os homens que estavam em Betel pelos lados e o povo de Ai ficou totalmente cercado. Eles foram destruídos. Esse plano demonstrou que Josué era o ótimo estrategista militar. Ele não poderia pôr em prática, nesse caso, o plano de batalha de Jericó. As batalhas de Ai e de Jericó nos mostram que Deus, às vezes, nos dá um plano ridículo só para testar a nossa fé. Mas isso não é regra. Não acontece sempre. É exceção. A regra é. Deus é um Deus de ordem e de projeto. Por isso, podemos contar que Deus e os homens de Deus têm um plano. Quando jovem, eu era um pastor muito imaturo e achava que, para uma pessoa ser espiritual, tinha que ser desorganizada. Eu era indisciplinado e desorganizado e dizia, olha, eu não vivo buscando as coisas do mundo e, por isso, lamento se isso incomoda as pessoas. Sou muito espiritual e não preciso organizar nada nem planejar nada do que eu faço. Naquela época, eu achava que as coisas aconteciam apenas pela graça de Deus. E se as coisas só dependiam de Deus, eu não precisava fazer nada, nem planejar, nem organizar. Um dia, eu fui pregar em um café da manhã para um grupo de homens e falava sobre os três tipos de pessoas que existem no mundo. O grupo Vamos Ver Como Que Fica, o grupo Gente Que Faz e o grupo Não Estou Sabendo De Nada. Sabe, honestamente, eu pertenço ao grupo Vamos Ver Como Que Fica. Não faço planos. Eu faço o que Deus me mostra para fazer naquele dia. Eu não faço planos. Na manhã seguinte, durante meus momentos devocionais, deparei-me com um versículo de provérbios que diz que o homem sábio faz planos, mas o insensato não faz planos e ainda se orgulha disso. Aquele versículo foi a palavra de Deus para mim. Se você é uma dessas pessoas que não planejam, que não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai, não culpe Deus por isso. Nosso Deus é um Deus de ordem, com projetos, que sempre faz planos. A segunda batalha de Ai é uma ilustração disso. A maneira como aconteceu a segunda batalha de Ai tem mais a ver com o estilo de atuar de Deus do que a batalha de Jericó. A batalha de Jericó foi uma exceção no estilo de trabalho de Deus. No capítulo 9 do livro de Josué, encontramos outra ilustração sobre a fé, ou pelo menos mais um fator que compõe a fé. Denominei esse capítulo de a percepção da fé. Um dos elementos mais importantes da fé é o discernimento. Para viver uma vida de fé, você precisa conhecer a vontade de Deus. Talvez a pergunta que os pastores mais ouçam na vida seja, Ei, pastor, como eu posso saber o que Deus quer que eu faça? Quando as pessoas descobrem que existe a vontade de Deus para as suas vidas, elas querem descobrir qual é. Para saber qual é a vontade de Deus, você tem que ter o Espírito Santo para que Ele dê a você discernimento espiritual. E para uma pessoa ter a orientação do Espírito Santo, ela precisa ser uma seguidora de Cristo. A estratégia de Satanás é enganar, simular e imitar tudo que é Deus. Satanás foi um anjo de luz. Se você imagina um inimigo com uma roupa vermelha segurando um daqueles forcados enormes, presas na boca, Então você imagina exatamente como ele quer que você o imagine. Ele quer que você o imagine como uma figura mitológica. O poder de Satanás é bem real. Vou repetir, hein? O poder do inimigo é real. Na dimensão espiritual, existe o poder de Deus e o poder do maligno. Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo. É por isso que Moisés nos alerta tão enfaticamente sobre feitiçaria e espiritismo e tantas outras coisas que têm a ver com a dimensão espiritual, mas não com o lado bom dessa dimensão espiritual. No capítulo 9, lemos sobre os gibionitas. Capítulo 9 de Josué, claro. Assim como Raab, os gibionitas perceberam o povo de Israel avançando sistematicamente na terra de Canaã, matando todos os povos inimigos e por isso sabiam que também seriam atacados. Então eles usaram um disfarce. Eles mofaram seus sapatos, roupas e alguns pedaços de pão. Gastaram seus sapatos nas pedras, até que parecessem que tinham sido usados por muito tempo e fizeram suas roupas parecerem que eram muito velhas. Eles moravam nos arredores, mas quando foram falar com os filhos de Israel, deram a impressão que vinham de uma terra muito distante. O triste dessa história é que os israelitas não consultaram a Deus a respeito disso. Eles simplesmente fizeram um acordo com essa gente. Os gibionitas imploraram aos israelitas que fizessem um acordo com eles. Façam um trato conosco! Nós não somos da terra de Canaã. Somos de uma terra muito distante. Sabe, os israelitas não consultaram ao Senhor. Eles tomaram a decisão sozinhos e fizeram um acordo com aquela gente. Logo depois descobriram que, na verdade, os gibionitas não eram de uma terra distante. Eles eram, era dali mesmo, das terras de Canaã. Eles eram tão incivilizados naqueles dias, vamos dizer assim, que mantiveram o acordo que tinham feito com os gibionitas e não os mataram. Por isso, eles escravizaram aquele povo. Muitas vezes ouvimos que os povos daquele tempo eram incivilizados, mas eles levavam os tratados, os acordos, muito a sério. Os homens de Israel não exterminaram os gibionitas. Os gibionitas representam um dos modelos dos inimigos, ou dos obstáculos para a nossa fé contidos no livro de Josué. O primeiro modelo está ilustrado em Jericó. Muitos acreditam que Jericó é a figura do mundo, pois somos atraídos pelo mundo, como Acã foi atraído pela capa, pela prata e pelo ouro. Vemos, desejamos e pegamos. As coisas do mundo nos distraem, e o mundo é um grande inimigo da nossa fé. Pelo fato do povo de Deus ter subestimado o povo de Ai, muitos consideram a cidade de Ai como a carne. Geralmente, a carne está associada com a nossa tendência ou disposição para o pecado. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o espírito pode vencer a carne se ela estiver sobre a perspectiva correta. A aproximação dos gibionitas e o trato que eles propuseram, ilustra o próprio diabo, porque essa é a forma como ele opera. Eu serei como Deus Altíssimo. Foi isso que ele disse. A estratégia de Satanás é nos convencer a fazer o bom e não o melhor para nossas vidas. É por isso que alguns dizem que o maior inimigo do melhor é o bom. É por isso que os gibionitas que eram enganadores representam o diabo. Em Josué capítulo 6, 7, 8, 9, você tem a figura de três obstáculos para a fé. No capítulo 6, o obstáculo é o mundo. Nos capítulos 7 e 8, a carne é representada pela cidade de Ai. E no capítulo 9, os gibionitas são a figura de Satanás. Em todo o livro de Josué, encontramos ilustrações de fé. Primeiramente, encontramos o que chamamos de a perspectiva positiva de fé. Um dos maiores personagens de fé da Bíblia é Caleb. Abraão é o personagem cuja fé é a mais importante do Velho Testamento. Mas Caleb também é muito importante. Você está lembrado que ele foi um dos espias que, junto com Josué, trouxeram um relatório positivo sobre Canaã? Pois é, Caleb nunca perdeu a sua perspectiva. Durante todo o tempo que o povo andou pelo deserto, Caleb pensava naqueles cachos de uva de Hebron. As pessoas reclamavam e morriam de sede, mas Caleb nunca perdeu a sua visão. Imagine as pessoas perguntando, Caleb, em que você está pensando? E Caleb respondeu, Bom, eu estou pensando naqueles cachos de uva da cidade de Hebron. Ele nunca perdeu a visão de Hebron. Os outros eram especialistas em gigantologia, como mencionamos quando estudamos o livro de números. A letra de um antigo hino ilustra isso. Todos viram os gigantes, mas Caleb? Ah, Caleb viu o Senhor. Caleb também viu os gigantes e obstáculos, claro, mas ele tinha um Deus que era maior do que os obstáculos. Quando eles entraram na terra de Canaã, Caleb conquistou e tomou posse de Hebron, a cidade que Moisés havia prometido a ele. Ele apresentou-se a Josué, reivindicando sua cidade, e recebeu permissão para conquistá-la. Essa é uma linda ilustração da perspectiva positiva de fé. Mas o livro de Josué também possui uma perspectiva negativa de fé. Nós vemos isso entre os capítulos 14 e 23. Esses capítulos contam que os filhos de Israel não expulsaram os povos que viviam na terra de Canaã. Deus havia ordenado guerras de extermínio. Se eles tivessem executado as guerras de extermínio contra as nações de Canaã, mais tarde não teriam sido escravizados sete vezes. Lemos sobre isso no livro de Juízes. No livro de Josué nós lemos, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Os cananeus de Jezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim. Mas são sujeitos a trabalhos forçados. Os filhos de Manassés não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. É isso que lemos repetidas vezes nessa parte do livro de Josué. O que significa que os filhos de Israel nunca conquistaram totalmente Canaã. No próximo livro da Bíblia, o livro de Juízes, lemos que muitos anos mais tarde, aquelas mesmas nações dominaram os filhos de Israel e os escravizaram. Isso tem uma aplicação devocional. Algumas pessoas fazem referência a conquistar a Canaã que ainda não conquistaram em suas vidas. Você sabe o que elas querem dizer com isso? Quando as pessoas dizem Ah, eu ainda tenho muita Canaã para conquistar. Elas estão falando da aplicação devocional que encontramos no livro de Josué. Deus nos manda entrar na terra de Canaã e conquistá-la por completo, por inteiro. Isso mesmo. E obter uma vitória completa sobre nossa Canaã espiritual. Muitos são libertos do Egito espiritual, mas nunca chegam nem a entrar em Canaã. Muitos entram, mas não conquistam muito dela. Talvez uma ou duas cidades. E isso é o máximo que conseguem conquistar. Conheço um pastor que contraiu uma doença maligna e foi assim que Deus o levou. Logo depois que ele soube que em breve estaria com Jesus, eu me encontrei com ele. Enquanto conversávamos sobre o fato de sua vida aqui na terra já estar passando e uma nova dimensão de vida eterna estar se iniciando, ele teve um momento de arrependimento. Ele lamentava que tivesse muito de Canaã ainda para conquistar. Eu não entendi. Pensei que ele estivesse falando sobre o ministério que teve. O ministério dele tinha sido muito abençoado. Então eu comecei a lembrá-lo de algumas coisas maravilhosas que Deus tinha feito através do ministério daquele homem. Eu perguntei, O que mais o senhor poderia desejar? O senhor conquistou tantas Canaãs em seu ministério? Mas ele não estava pensando nisso. Não, ele disse. Eu não estou falando de ministério. Eu estou falando da minha vida. Estou falando dos pecados da minha vida. Estou falando desse tipo de Canaã. Tenho tanta Canaã para conquistar. Pois é, conversando com o seu médico, esse pastor falou, Eu ainda tenho tanta Canaã espiritual dentro de mim e gostaria de conquistá-la antes de encontrar-me com o senhor. O médico então disse, A doença que você tem vai ajudá-lo nisso. Deus usará o seu sofrimento para queimar tudo aquilo que é contrário à natureza dele. Quando finalmente você se encontrar com o senhor, será uma relação de espírito com espírito. Você conquistará sua Canaã nos meses que Deus ainda tem aqui para você. Sabe, o sofrimento pode ter esse efeito em nós. É essa aplicação devocional dessa parte do livro de Josué. A minha pergunta é, e você? Já conquistou sua Canaã espiritual? Essa parte do livro de Josué também levanta algumas questões sobre guerra de extermínio. Essa questão é um problema para muitas pessoas. Como esse Deus de amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra com o objetivo de exterminar o povo adversário? Responderei a essa pergunta no nosso próximo estudo. Portanto, você não pode perder. O nosso tempo hoje acabou, mas programe-se para estarmos juntos outra vez no nosso próximo encontro com a palavra. Até lá então. Deus lhe abençoe. Música 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 Música